Tá na hora de faturar prêmios. Quinta-feira, dia de prêmio, showzaço, Murilo Rufi, amanhã a partir aí das 18 horas, você já pode chegar no espaço, já ir se preparando, porque às 21 horas ele sobe no palco e vai ser um showzaço imperdível. E agora nós vamos colocar o computador para processar e saber quem é o sortudo ou quem é a sortuda. Valendo! Opa! Amélia Baços dos Santos, lá do Jardim Eldorado. Amélia, você foi sorteada, par de ingressos para curtir o show amanhã, hein? Nossa produção vai ligar para você. Você quer ligar, Gibinho? O Gibinho vai ligar para você já já, eu vou combinar contigo para você retirar aí o par de ingressos Amélia, lá do Jardim Eldorado. Dourado!